Os 4 alimentos para fortalecer seus músculos você precisa tomar em todo o seu café da manhã. A chave para uma alimentação saudável no café da manhã, para te dar mais energia, para fortalecer seus músculos e te dar equilíbrio, são os 4 alimentos que nós vamos falar aqui agora para você. Preste atenção. Segundo os especialistas, na hora de perder peso, não basta você evitar o consumo de gorduras nocivas ou fazer muito exercício. É necessário um passo mais adiante, escolher certos alimentos capazes de fortalecer os seus músculos te dar mais energia. Você precisa de algo que todos sabemos que é quando emagrecemos, nossa pele fica um pouco flácida. E se fôssemos capazes de criar um pouco mais de massa muscular, nossa imagem estaria sem dúvida muito melhor, não é mesmo? Estaria mais estabilizada. Então o que acontece? A chave está em harmonizar a nossa alimentação de uma forma que nós possamos adquirir mais músculos na medida que nós vamos perdendo peso, porque senão a pele fica flácida. Então o que nós temos que fazer? Vamos aqui falar de alguns alimentos que vão nos ajudar nisso, que vai fazer com que a gente melhore a nossa musculação e não atrapalhe. Então a aveia é um dos principais alimentos. A aveia é um dos cereais mais completos que podemos incluir na nossa dieta energética e nutritiva com alto valor biológico, onde inclui proteínas, hidratos de carbono e o grande número de vitaminas, minerais e oligoelementos. Então escolha aveia integral em flocos em jejum. E tem outra coisa, espinafre, uma outra fonte de proteína. Segundo um estudo realizado na Karolinsk de Estocolmo, na Suécia, o espinafre nos ajuda a fortalecer os nossos músculos. Então devemos também fazer isso. E se deve o que? A liberação do íon de cálcio desse vegetal sobre o nosso organismo. Então não podemos esquecer de que o cálcio é um eletrolito, segundo eles, essencial para a contração muscular. Podemos preparar ricas em salada o espinafre, o morango, o nozes, para desfrutar de um desjejum nutritivo e cheio de energia. Outra coisa é bananas ricas em potássio. Muitos esportistas consomem banana em seus momentos de descanso. Não apenas lhe permite recuperar energia na mesma hora, como também, além disso, cuidem do fortalecimento dos seus músculos. A banana contém potássio, que é um mineral necessário para a transmissão e geração de impulso nervoso dos músculos e contém magnésio, ácido fólico e fibra. Nos ajuda a cuidar dos processos imunológicos na formação de glóbulos vermelhos. Então tá aí, banana também é outra coisa. Outra coisa que eles falam também são frutos secos. Nozes e amêndoas, por exemplo, é muito bom. Consumidos de maneira correta, com equilíbrio e moderação, os frutos secos aportam nós sobre apenas uma boa saúde, como também ajudarão a fortalecer os nossos músculos. Os frutos secos são aliados do nosso coração e cuidam do nosso cérebro, inclusive nos ajudam a combater o estresse. Como já foi dito, a chave para todo bom café da manhã é o equilíbrio e a escolha adequada de nutrientes. Sendo assim, além de alimentos aqui descritos, não esqueça de incluir algo de proteína e fibra, de acordo com os especialistas. Engraçado que depois quando eu entendi isso, eu comecei a levar essa série. Então na parte da manhã eu comecei a usar esses alimentos e engraçado que eu comecei a ter muito mais energia. E eu lembro também de que, não sei se você lembra, de quando o Guga, que era jogador de tênis, você lembra que toda vez que ele participava de campeonato, toda hora dos intervalos que ele fazia, comia uma banana. Inclusive na época fizeram vários comentários, fizeram reportagens sobre isso, de que o Guga comia banana para quê? Para ter mais energia para voltar novamente a jogar. O engraçado é que eu tenho 66 anos e tenho uma filhinha de 6 anos. E eu criei um aparelho no quintal de casa para ele fazer barra. E modéstia à parte, devido à minha idade, eu sou bom para fazer barra. Mas ela com 6 anos é muito melhor do que eu. Ela tem uma energia e ela tem uma força. Se deixar, ela fica assim, 2, 3 horas fazendo barra. E às vezes eu me perguntava, cara, por que ela tem tanta força e tanta energia assim? Não sei se é coincidência ou não, mas ela ama banana. Se deixar, ela come banana no dia todo. Então, está aí a dica aí. Um grande abraço e eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo aí. Se você quer ser jovem depois de 40, vamos ajudar outras pessoas também que querem ser jovem depois de 40. Compartilhando e procura curtir nosso vídeo aí. É bom a gente saber que as pessoas estão curtindo. E se você está no YouTube aí, procura se inscrever no nosso canal aí. Porque tem aí mais de 400 vídeos, tudo com informação bastante relevante para ajudar você a ser jovem depois de 40. Ok? Obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. No próximo vídeo nós vamos falar sobre alimentos ricos em zinco que você precisa usar depois dos 40. Não tem como. Então, até o próximo. Tchau.